Então vamos lá, implementar agora a geração dos nossos fontes, né? Vou tirar isso daqui, tenho que criar agora esse gerar fontes dentro do tabela controller Dentro do tabela controller, então, nós vamos ter o método gerar fontes Aqui, ó, tá? Com essa rota, linguagem, nome e tabela Que é basicamente esse método aqui, ó, tá? Se você comparar um com o outro Linguagem e tabela, linguagem e tabela, a gente pega aqui dos parâmetros Que nós vamos receber aqui na requisição, tá? Isso aqui a gente já viu passo a passo como foi feito, né? Aqui eu só estou modificando do JavaScript para o TypeScript, tá? Então eu não vou explicar novamente passo a passo como é que isso aqui está implementado, tá? Muito bem, então o que é que eu vou fazer? Eu chamo o consulta lista campus, né? Passando o nome da tabela para ele e o data packet Se ele me retornar um erro aqui, ó, eu vou retornar um JSON erro para o cliente Mesma coisa eu já tinha feito aqui, tá? Se der tudo certo, eu instancio o modelo JSON aqui, passando o nome da tabela e o data packet Mesma coisa nós já tínhamos aqui Eu crio um diretório, aqui tem uma coisinha diferente Eu estou criando um diretório agora dentro da parte T2TI fontes, tá? Então se nós viermos aqui Eu, no lugar de criar O... O diretório dentro de dist aqui, os meus fontes, tá? Ou dentro de source Inclusive meus fontes estão em source aqui, né? Mas eu vou remover Vou deletar, tá bom? Eu vou trabalhar com o diretório externo Que vai ser esse aqui, ó, T2TI T2TI fontes Dentro desse T2TI fontes eu tenho o C Sharp, tenho o Delphi Dentro de Delphi eu tenho lá os meus arquivos de template, né? Os mustache lá da vida E tenho aqui as pastas que ele foi criando para mim Vou tirar essas pastas aqui Vou deixar só os arquivos de template Você vai ver que ele vai criar essas pastas para mim com o código fonte adentro dele, tá? Voltando aqui, então tá, ó C2TI fontes Depois nós podemos, né? Passar isso daqui para um outro arquivo De repente a gente cria um arquivo controller padrão, controller base, tá? E colocamos algum código desse aqui que está repetido, né? Ou que está meio estático Para esse controller base Ou nós podemos colocar isso daqui dentro de um arquivo de configurações Para não ficar aparecendo assim dentro do nosso código, tá bom? Isso aqui pode ser melhorado ainda, tá bom? Bom, essa é uma das mudanças que nós temos aqui, né? No lugar de eu estar salvando os fontes dentro de uma pasta do meu projeto Eu vou salvar dentro de uma pasta externa, tá? Aqui a mesma coisa Model template Aí anteriormente eu carregava isso daqui de uma função Ali em cima Agora eu estou carregando direto aqui, ó Tá? Model gerado Ele vai usar o mustache para renderizar Utilizando o template e o modelo JSON Mesma coisa E depois eu escrevo isso no banco de dados Ou escrevo isso no disco, tá? Utilizando o write file Write file Escreve isso no disco Aqui eu fiz um tratamento um pouco maior Se ocorrer algum tipo de problema Eu retorno um JSON erro Tá? Se não Eu retorno uma mensagem, né? Um objeto JSON modelo salvo com sucesso Isso não estava sendo feito aqui, ó Nenhum tipo de tratamento Só alterei um pouquinho esse método Para fazer o que a gente já sabe fazer Que é criar um objeto JSON erro Com um erro padrão Retornando um código 500 para o cliente, tá? E é isso Esse é o tabela controller Eu já posso Executar de novo o servidor F5 Tá? Então não tem nenhum segredo aqui Nada de muito novo Nós apenas Modificamos um pouco o fonte Para que ele funcionasse Com o TypeScript Ele já está ouvindo Vamos lá No tabela Aliás, no navegador Como é que eu faço? Eu passo aqui, ó Delphi Barra banco Modelo salvo com sucesso Se eu vir aqui, ó Delphi Ele criou agora uma pasta banco E aqui ele já tem o banco.pass Tá aí Ok? Tá bem Se eu colocar Delphi.cliente Modelo salvo com sucesso Ele veio aqui, ó Criou uma pasta cliente Criou cliente.pass Tá? Veja que a data já está criando TdateTime O que for decimal Ele vai utilizar o extended Ainda está com o mesmo probleminha Do underline Que nós vamos ter que arrumar Enfim, está no mesmo ponto Que nós deixamos o gerador de código Só que agora Já rodando com o TypeScript Tá? Então está aí Novos conhecimentos Uma nova forma de fazer Uma forma melhor de trabalhar E a partir de aí Então nós vamos desenvolver Todo o gerador de código Utilizando esse cara aqui Do TypeScript Juntamente com o TypeORM E aí